Obrigado. E depois é que são muitas universidades. São quantas associações académicas têm a PAP? São 70 e 80 de setembro. Associações académicas de estudantes. Porque a PAP é a Federação Académica do Porto. Mas depois tem associações estudantes. Nós fomos lá na universidade. Pois cada escola tem várias. É, tem as faculdades e temos o Instituto de Médica. E eles ainda têm, porque ainda pertencem, claro que são poucas, mas ainda pertencem à FAP, aquela coisa que há em Vila-de-Conde. Sim, sim, ainda pertence. São polos das universidades aqui. São polos, sim. Um elemento de milhões. Ah, sim, sim. Sim, sim, sim. Então a Associação Académica da Averte era um milhão de orçamentos. Estamos aqui no Paço Episcual do Porto. Sim. Nós, o clero do Recipestado de Águeda. Já está em direto. E apesar de, não obstante os ruídos, quero dizer-lhe que viemos com muito gosto visitar aqui um amigo, António Quiracisco, do seu nome, Bispo de Porto, que continua também presente. Não desligues, não desligues. Não, é isso que pensou, é isso que está a pensar, é isso que está a pensar. Estamos aqui sem cerimónias, com homens sem cerimónias, que nos merece todo o apreço, toda a gratidão, por ele ser quem é e como é. Era isto só. Viemos visitá-lo. Acho que ele merece. Eu quero agradecer ao Padre Júlio, a Cipresce de Águeda e a todos os sacerdotes e diáconos de Águeda, esta iniciativa, esta ideia e esta alegria que me trouxeram e que me trazem sempre que na comunhão, da oração, da memória, do tempo feliz, que aí vivi e que servi como Bispo e da certeza de que me acompanhais com a vossa oração. Daqui, envio uma saludação a todos aqueles que através destes meios, novos meios das novas tecnologias, estão connosco na mesma comunhão, na mesma alegria e neste desejo comum de construir-nos uma igreja de rosto jovem e velho, que aprendia a viver e a ser em Aveiro e como o Papa Francisco nos convidava a dias em Fátima e que me procuro também realizar e viver e trabalhar no Porto. E foi assim a reportagem para o Facebook, para o Twitter, para o YouTube, para o meu canal, aqui, diretamente do Passo do Porto, para todo mundo. O Papa Pimenta está a dizer para dizer qualquer coisa. Estamos aqui no Pássio Episcopal, por especial diferença do nosso amigo Bispo do Porto, António Francisco, que nos facultou o facto de estarmos aqui a admirar esta admirável Pássio Brunasmo, paisagem em que realmente uma pessoa sente-se pequena perante esta beleza. A mulher por este grau de santidade, imagina, o poder de Aveiro, tudo, todos os santos... A mulher por este grau de santos...